Nildo Sr. Nildo o senhor que está vindo com sua criança como é que o senhor está vendo esse trabalho que o prefeito Sobrinho está realizando aqui está bom há dez anos o senhor está satisfeito? o que é que o senhor achou dessa ponte? está em ordem, está bom a toda facilitou muito para pegar as crianças aí facilitou, as mulheres são vindo chamando de nome aqui e era? são vindo com os prefeitos de nome mas o Sobrinho até agora não errou não subiu um homem de palavra e daqui para frente não vai errar não agora está tranquilo está em ordem, agora está com tudo para atravessar e pegar as crianças graças a Deus agora arrumei um camadinho da rama que nem cair subiu um tem palavra né? valeu, muito obrigado